Já foi há muito tempo esse jogo, já jogaram os jogadores nesse jogo que já não estão cá, o Sporting também já tem outras variantes e, portanto, vai ser um jogo diferente, com uma história diferente, espero que a distribuição dos pontos seja a mesma, mas o jogo vai ser diferente. Eu vejo um Sporting com muito mais facilidade em passar os espaços uns aos outros, com uma mobilidade e imprevisibilidade maior do que aquela que tinham na primeira volta. Esses pontos à volta, que são os pontos importantes, que são os pontos que acrescentamos à tabela classificativa, nesta fase da época já têm um significado muito menor, porque no final do jogo de Alvalade faltarão dois para jogar as 34 jornadas e já não têm um significado tão grande. Portanto, nós temos que ir à procura, com todo o pragmatismo necessário e com toda a objetividade, temos que ir à procura de trazer pontos ao Alvalade. É um jogo de futebol, tudo pode acontecer. Agora sabemos que a capacidade de definição do pote, a capacidade de definição, mobilidade e capacidade de drible do trincão, do Edwards, o Nuno Santos, um lateral esquerdo neste momento, que provavelmente, apesar de ter com uma defesa, com três centrais, o lateral esquerdo com mais rendimento da atualidade do nosso campeonato. As soluções que têm fora do campo, que estão no banco, temos de reconhecer que é um adversário difícil, mas estamos a falar de futebol, nós também temos as nossas forças e vamos disputar o jogo tentando trazer os três pontos.